A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ora viva, Chase! Queres trabalho? Claro, desde que não tenha de andar em cima de animais. Então tenho mais notícias! Porque é modus que tens. Ah, sim? Que trabalho é esse? Um conhecido meu quer que roubemos o robô gigante do tiranossauro Rex do museu. Um tiranossauro? Rex? Quem...quereria tal coisa? O meu comprador particular? Mas acredita, não é ninguém que queiras conhecer. Ele está a começar a... Ah, não posso dizer. Liga-me quando conseguires tirar do museu. Certo, Vini. Espero que esta seja alguma certa. Ellie, acho que tenho uma pista para o caso do Fury. No Parque Nacional Bluebell? Ah, não. O Vini ligou-me por causa de um assalto ao museu. Tenho de roubar um tiranossauro Rex roubou. Está bem. Se o meu tio ligar para saber onde andas, eu resolvo isso com ele. Obrigado. E...será que podias não contar ao Xerro para já? Claro. Agricultor Haze? Ah, perfeito! Por acaso não viu por aí há algum dos meus porcos. Os que acabei de reunir? Ah, sim. Virei as costas e eles abalaram outra vez. Esta hora já devem estar em LEGO City. Se pudesse ficar atento, agradecia. Sem prensas, claro. Sim, Sr. Haze. Ótimo. Se encontrar algum, ponha-o dentro do canhão de porcos mais próximo e ele vem disparado até aqui. Está... bem. Agora a culpa não foi minha. Até a próxima! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ellie, estou no museu, mas não encontro nenhuma entrada Pois, já havia planta do museu, mas a única maneira de entrares é pelo telhado Só que não há forma de subires até lá Não faz mal, tive uma ideia Há algum edifício mais alto aqui nas redondezas a que eu possa subir? Talvez a Galeria de Arte, porquê? Acabei de apanhar uma galinha Posso usá-la para planar do telhado da Galeria de Arte até ao do museu Uau, ora aí está uma frase que não me tinha passado pela cabeça ouvir hoje Boa sorte, Chase Tenho uma certeza de que vai correr bem Deve-o promover Seria cedo demais Como é que eu vou acabar? Onde está? Precisa de ir, eu não sei Não devia ter comido aquilo. Não devia ter comido aquilo. Ei! Oh, aquilo que soa é uma arranjo caro. Adoro batatas fritas. Não apetecia mesmo um hambúrguer. A sobremesa que fiz ontem à noite estava deliciosa. Como é que ela foi capaz? O que é que eu vou almoçar hoje? O que é que eu vou almoçar? 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 Devia usar o meu dia de falda para fazer algo mais construtivo. O que é que eu vou almoçar? 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 Ah Hã? Hã? Não preciso tirar o... Hã? 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 Já não me gosto desta cidade. Hã? 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 Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?